Tá piscando, tá gravando, salve, salve E aí? Valeu! Beleza? E aí, beleza, brother? Vamos aí Vamos tirar uma manhã, filhão aí Valeu! Valeu, valeu, obrigado Onde é agora, em abril, lá no encontro lá? Onde é? Acho que vou, acho que vou sim Beleza? Tudo bem com o senhor? Chega aí, moleque Opa! Valeu, 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 obrigado Valeu, valeu Vamos aí, beleza Valeu, moleque Obrigado, nós E aí? Firmeza? Tá gravando aí? É, nós, valeu Volta aqui pra gente vir, por favor Não, você vem aqui Esse daqui, mano O negócio tá meio louco Tira desse aqui, ó Tira desse aqui Tira das passas Tira da fanda Tira um acel Valeu, moleque Bom domingo pra vocês aí Valeu, valeu Manda um salve aqui, Bruno Tô gravando Salve, salve, rapaziada Tamo junto Bruno Garcia Dando um rolê aqui em São Paulo E aí, melhorando o tombo Tá bom já, graças a Deus Pode usar o susto Estava sem equipamento, né Os caras tem que andar com equipamento Valeu Tudo de bom, boa viagem de volta Valeu Valeu, velho Obrigado, hein Obrigado Então é isso aí Valeu Valeu, valeu 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 Salve a foto Desviadão Bichona 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 Se não tem graça Agora vamos esperar aí, Ana Cacete Pelo menos nós saímos do tumulto E Ana, E Ana, E Ana Onde estás, onde estás Tá, isso aí, tivemos o prazer de estar aí no Superbike Muito obrigado a todos aí Pelo carinho Enfim Ah, lá, quase o barulho da moto Proibidão, proibidão Vamos aqui no Superbike Fazer um flash Rapidez Para chegar em casa Oh, cuidado que aqui é perigoso, hein, Doninho, nao Ah, lá, quase o barulho da moto Ah, lá, quase o barulho da moto Vou pôr a Anitta sua, você vai sair? Então põe aqui que eu vou sair Espera do que, sei lá, de nada, beleza? Até os próximos vídeos